Olá, ESEC no Brasil! Aqui é a Nárima, eu sou o NST Consultante do Tier 1 de IDE e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Customer Flow. O que é o Customer Flow, por que ele mudou dentro da ESEC e como ele é aplicado nos processos de IDE. Então vamos lá! O Customer Flow é usado por diversas empresas fora da ESEC e ele é usado para guiar os processos dessa empresa. Mas como assim? Ele consiste nas fases que um cliente, um consumidor, ele passa desde quando ele teve o primeiro contato com o produto ou serviço que ele começou a conhecer até quando ele adquire, já teve essa experiência dele e agora ele indica esse produto ou serviço para os amigos, para as pessoas ou não. Então, e aí explicando um pouquinho melhor sobre as fases, a gente começa no Attraction, que é quando a empresa está vendendo o produto dela, ela está começando a posicionar ele no mercado e fazendo o marketing desse produto. Então ela quer fazer com que as pessoas conheçam esse produto ou serviço que ela está oferecendo. E aí, show! O consumidor, ele já conheceu, ele já teve o primeiro contato com esse produto, já teve um contato com o vendedor, ele entra na fase de consideration, que é quando ele já sabe que ele tem essa necessidade e ele vai considerar se essa é a melhor solução para ele. Se ele vai ou não adquirir esse produto, se ele é o mais adequado para ele no mercado agora, está na fase de consideração se ele compra ou não. E aí, beleza! Ele decidiu comprar, ele vai para a fase de preparation, que é quando a empresa começa a preparar o cliente para usar esse produto. Então, é muitas vezes onde começa o customer success da empresa, os treinamentos para usar aquele produto ou serviço, como que ele deve usar, os alinhamentos e tal. E aí, beleza! Ele já teve essa parte de preparação, ele entra no experience, que é quando ele, de fato, experimenta o produto ou serviço, quando ele começa a ter a experiência dele e, de fato, usar o que ele adquiriu. E aí, após o experience, ele tem o post experience, que é ele gostou ou não desse produto e ele vai ser um advogado ou não da marca. Ele vai falar mal, ele não gostou, ele vai falar mal dessa marca ou ele gostou muito e ele vai indicar essa marca, esse produto, esse serviço para os amigos, para as pessoas que ele conhece. E aí, agora que vocês entenderam um pouquinho sobre o Customer Flow, eu queria que vocês dessem pause no vídeo e desenhe o flow de processos da sua área, como que funciona dentro da sua área e quais são os processos que o cliente passa. Show! Agora que você já desenhou, que você tem aí em mente como que funciona, eu vou explicar passo a passo como que funciona esse Customer Flow dentro da ESEC, dentro dos times e tal. Então, vamos lá. A parte de Attraction, a gente tem times especificamente para essa fase, que são ou os times dentro de B2B, para vendas de IDE, ou os times dentro de Attraction, dentro da área de IDE mesmo, que são os times que vão posicionar o nosso produto para as startups. A gente vai começar a vender para as startups receberem o nosso produto, que é o intercâmbio. Então, elas receberem intercambistas de IDE nas nossas cidades. Essa é a fase de Attraction e o objetivo final dessa área são os Opens, que a gente dê Open dentro das startups. E aí, beleza! A gente já tem lá o nosso Open, a gente entra na nossa fase de Consideration, que é quando a gente começa a considerar os perfis para as vagas. Então, quando a gente começa a analisar perfis, analisar currículos, analisar os aplicantes que a gente tem, de acordo com as vagas que a gente tem abertas. Quais são os melhores perfis para cada vaga em específico? Como que esses EPs podem casar? Se eles realmente casam com o que a gente tem de vagas abertas? E o objetivo final dessa fase é dar Approved de EPs que realmente casem com as vagas, que os perfis casem com as vagas que a gente tem abertas. Daí, beleza! A gente teve um Approved muito show, já avisamos lá a empresa, já passamos para o time de Preparation. E temos, então, um EP vindo para a nossa cidade no Brasil. E a gente tem que começar os alinhamentos com ele. Então, como que vai funcionar o intercâmbio? Como que vão ser entregues os standards? Como que vai ser o host? Esse tipo de coisa. Todos os alinhamentos que a gente precisa alinhar antes do EP vir. Todos os standards que ele precisa saber como vão ser entregues. Tudo que vai ser entregue para ele aqui. E toda a documentação que ele precisa também. E toda a documentação que a gente também precisa dele. Então, passagens, tudo o que a gente vai falar mais para frente, acontece na fase de Preparation. E aí, show! Ele foi preparado. Ele está vindo para o Brasil. A gente começa a nossa fase de Experience. Que é quando ele, de fato, começa a viver a experiência dele no Brasil, dentro da Startup. E aí, é quando a gente começa a entregar a experiência dele. Tudo que a gente alinhou, a gente vai entregar dentro dessa fase. Tudo que a gente falou com a EP que seria entregue, é esse o momento da gente entregar. E depois que ele recebeu a experiência dele, que ele recebeu todos os standards, tudo que ele tinha que receber, ele foi para a fase de Post Experience. Que ele vai ser um advogado da nossa marca ou um detractor da nossa marca. Ou seja, ele vai ser um promoter, ele vai falar bem, ele vai indicar para os amigos. Ou ele não recebeu tudo o que foi falado e ele vai ser um detractor. Ele não gostou e ele vai falar mal do nosso produto. Essa é a fase de Post Experience. E por que aconteceu essa mudança? em que Value Delivery se dissipou em Preparation e Experience. E por que Brand Advocacy é agora Post Experience? É porque antes Value Delivery era tratado como um só. E a gente não tinha tão claro essa divisão de que a gente precisava fazer um Preparation muito bem alinhado com esse EP. Que a gente precisava fazer todos os alinhamentos oficiais. E que tinha que ter essa fase antes dele viver a experiência dele. Então, agora a gente tem muito claro que esse EP tem que passar por todos os alinhamentos antes dele vir. Para quando ele chegar aqui, ele viver a experiência de acordo com o que a gente alinhou. E viver a melhor experiência que ele tem para viver. E o Post Experience é quando ele volta, que ele terminou a experiência dele. E que ele vai ser um advogado da marca ou não. Então, por isso, essa mudança. É por isso que faz sentido dividir o Value Delivery nesses dois passos. Então, é isso. O nosso vídeo de Customer Flow. Vocês vão ver aí abaixo, na NEC, mais vídeos sobre cada uma dessas fases. E aí, as pessoas de Attraction podem assistir especificamente de Attraction, de Consideration, especificamente de Consideration. E por aí vai. Mas eu indico que todos assistam todos os vídeos. Porque, afinal, estamos todos vendendo intercâmbios. E como a Attraction vende um intercâmbio para a empresa, precisa saber como que funciona a fase de Consideration para isso. e Consideration precisa fazer a transição para a Preparation e precisa saber como que funciona. E por aí vai. E, no fim, todos somos responsáveis por estar entregando alinhamentos certos e entrega de standards para todos os EPs. Então, todo mundo tem que saber como que funcionam todos os nossos processos. E é isso. Se você tem alguma dúvida, pode me contactar. Estão aqui as minhas informações. E obrigada. Tchauzinho.